A CIDADE NO BRASIL Oh, Miguel. Queres vir com o pai? Vais dormir com o pai hoje? Eu não sei, pai. Tenho escola amanhã. Eu levo-te à escola. Eu não quero é que fiques cá com pessoas que não sabemos quem são. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que a tua mãe agora põe cá em casa pessoas que não conheces lá de mim? Cuidado quando falo da minha mãe, que eu não lhe admito. Esparem, gritarem. Desculpa, filho. Desculpa-me. Mas é que eu estou triste. A tua mãe agora põe pessoas cá em casa, põe homens cá em casa. Miguel, a mãe não põe homens cá em casa. Está bem? A mãe está lá em baixo, com o senhor que é o Lourenço, que trabalha com ela na Bralder. Ok? Oh, filho. Tu sabes que eu gosto muito da mãe. É por isso que eu estou triste, filho. Eu fico muito triste. A pessoa quer a nossa família unida outra vez, filho. Não chore, pai. Não chore. Eu vou conseguir. Miguel, Miguel, Miguel. Eu vou com o pai, Eduardo. Vou com o pai. Não chore. Estou. Estou. Estou.